Chequemate está de volta, hoje com o movimento Passe Livre, aqui no tabuleiro do programa, com o Hernandes Aischenberger. A Aischenberger é da Suíça? É, parece que é. Mais um suíço, mas você não é de Joinville? Sou, Joinville. Joinville, tem um sotaque paulista, acho que você andou estudando lá em São Paulo, Hernandes. Não, não, não estudei em São Paulo. Então, vamos voltar ao nosso papo. Vocês estiveram com o prefeito Udo. Vocês têm uma reivindicação, uma pauta. Eu recebi até material aqui da imprensa antes que vocês acharam muito boa a reunião, acharam muito positiva essa reunião. Até achei estranho, mas enfim, o que que efetivamente se discutiu? Vocês têm uma pauta de 14 audiências públicas, vocês pedem nas regionais da cidade para democratizar o máximo possível o sistema público de transporte. IPTU progressivo, que isso também é outra, está previsto no Estatuto da Cidade, é difícil de sair do papel. E o plebiscito popular, eu decidi pela instalação do transporte público. Vocês sentaram com o prefeitudo e avançou o quê? Assim, é necessário, antes de tudo, Salvador, dizer que se avançou muito pouco no debate. Avançou pouco. O que nós fomos conversar com o prefeito foi a tentativa de instituir na nossa cidade um sistema de transporte público de fato, que é precisamente a proposta que nós defendemos, que é a ideia de tarifa zero, que enfim, eu posso me dedicar a explicá-la, mas só de antemão é necessário dizer que é um projeto que existe em mais de 50 cidades do mundo, apresenta uma grande... O Brasil tem quantas cidades? Três cidades, a princípio. Três cidades, né? É. Apresenta um grande grau de razoabilidade na sua aplicação e nós fomos conversar com o prefeito para saber qual era a posição dele a respeito disso e fomos com essa pauta, né? A gente acredita que Joinville está vivendo um momento muito importante na sua história. Em janeiro de 2014 vão acabar os atuais contratos das empresas de idioma e transtusa, empresas que até hoje jamais passaram por um processo licitatório. Está aí um outro negócio difícil de andar em Joinville, né? Essa licitação... É, e está cada vez, parece bem atravancada, já é o que já deveria ter caminhado. Mas na nossa avaliação, Salvador, mais importante do que passar por uma licitação para vir outra empresa privada e continuar explorando o transporte coletivo, no velho modelo de pagamento de tarifa, é oportunidade da população joinvilense modificar o transporte de fato, discutir um modelo de transporte. E nós queremos discutir o nosso modelo, que é o modelo de transporte público, gratuito e de qualidade. Mas como é que se faz isso, Hernandes? Vamos lá. Então... Ninguém paga nada? O transporte é a tarifa zero, mas obviamente tem um custo, como tudo tem um custo. Claro. A diferença é a seguinte, se você vai numa escola, por exemplo, né? Você vai chegar na minha aula de filosofia, não vai haver uma catraca na frente da minha sala, na qual você vai ter que pagar para usufruir da minha aula. Não vai ter uma catraca na frente da quadra de esportes que você vai ter que pagar. Não vai ter isso na saúde, não vai ter isso em outros serviços. Mas no transporte, que até hoje não é um direito social... Exatamente. Não está previsto na Constituição. Ainda. Ainda. Porque é o projeto da PEC 90 que prevê a Constituição do Transporte como um direito. Mas só apresentada agora, né? Apresentada... Só agora, né? Recentemente. Graças a esse envolvimento todo popular. Ganhou uma grande publicidade agora. Então a questão é, ora, quem vai pagar os custos então do transporte? Saúde, com todos os seus problemas, ainda é gratuita. Educação é gratuita. Mas é financiada por impostos. Nós defendemos que o transporte coletivo seja financiado por impostos progressivos. Ou seja, aqueles impostos que incidem nas parcelas mais ricas da população. É por isso que você viu no release da Prefeitura que outra discussão que nós fazemos é o IPTU progressivo. Sim. Existe, bom, segundo o último censo do IBGE, só para citar um exemplo, existe em Joinville 12.331 imóveis vazios na cidade. Sobre esses imóveis, o IPTU progressivo, que é aquele IPTU que é majorar e aumentar a alíquota sobre imóveis subutilizados, não edificados, não parcelados, etc., etc. E ainda fortunas, tem toda essa questão. Além de poder ser aplicado em mansões de luxo, em grandes condomínios, etc., e tal. O que o prefeito respondeu? Vai aplicar? Vai colocar em estudo? Então, ele diz que há um interesse por parte da administração, mas ele não ofereceu nenhuma indicação concreta. Ainda não. Ainda não. Então, nós acreditamos que é necessário... Mas vocês acreditam... Como é que é a implementaria em Joinville? Vamos vir aqui para a nossa aldeia. Uma cidade de porte médio, que há até... Calculando aí, porque é muito dinheiro, né? Se você imaginar que todo mundo vai usar transporte coletivo, além de dar essa qualidade com esse dinheiro que é público, como fazer isso? Existe clareza nessa proposta do fundimento? Então, é necessário construir um fundo. E, primariamente, a gente acredita que o IPTU progressivo é importante para constituir esse fundo. Por quê, Salvador? Mas o IPTU é pouco. Então, Salvador. É muito pouco dinheiro. Primeiro que a gente não sabe qual é o IPTU progressivo. Porque não existe um combate sério contra a especulação imobiliária na nossa cidade. E o movimento passe-livre se põe ao lado daqueles que combatem a especulação imobiliária. Segundo ponto. Há imóveis vazios, há uma grande gordura para queimar e que não está sendo debatida. Terceiro aspecto. O IPTU progressivo é importante para ser um mecanismo para financiar o transporte, porque o transporte se torna estratégico justamente por causa da grande periferização da cidade. E o que incentiva a periferização, se não os grandes imóveis vazios que ficam no entorno da cidade, ou às vezes no entorno do centro, e que comprimem as classes mais pobres cada vez mais a ficarem periferizadas. Mas vocês acreditam que aumentando o IPTU... Dos especuladores imobiliários... O dinheiro o suficiente para um transporte contaria a fazer? Então, me permita apenas concluir o meu raciocínio. O IPTU é uma das fontes. O IPVA pode ser outra. O estacionamento rotativo pode ser outra. E mais do que isso, Salvador, eu estou te explicando aqui o detalhe técnico. Sim. Mas é necessário dizer o seguinte... É uma discussão muito mais profunda, né? É necessário dizer o seguinte, Salvador. O debate aqui não é técnico. O debate é político. Por que eu digo isso? Recentemente, depois das grandes manifestações de São Paulo, o Movimento Passe Livre de São Paulo se reuniu com a presidente Dilma Rousseff. O que ela prometeu nessa reunião? Ela prometeu 50 bilhões de reais para o transporte coletivo. Pergunta que eu gostaria de pôr para todos os telespectadores é... Onde estava esse dinheiro? Sem pressão popular, sem pressão social, o dinheiro não vai aparecer. Então, mais do que discutir a parte técnica, que nós temos essa discussão, penso que eu consegui demonstrar muito rapidamente... Eu digo até para as pessoas em casa entenderem, mas onde é que essa rapaziada está imaginando financiar, né? Porque realmente é isso. Então, há meios e a gente acredita que com a pressão política os meios vão ser disponibilizados. Então, precisa de pressão política. Por exemplo, a planilha, vocês conhecem a planilha? Então, nós conhecemos, elas estão disponíveis hoje. No entanto, restam muitas dúvidas a respeito da planilha de transporte. Por quê? Bom, por várias razões. A primeira delas é quem fornece os dados da planilha de transporte, Salvador? Eu te pergunto. Ora, quem fornece são as próprias empresas. Então, a pergunta é, quem afere realmente, quem vai lá e pesquisa realmente aqueles dados? Hoje, o prefeito nos admitiu que não há uma regulação pública na planilha. Como pode-se aumentar uma tarifa de ônibus, como se aumentou nos últimos 15 anos, 190% acima da inflação, sem haver um controle público da tarifa? Essa é a pergunta que a gente se faz diariamente. Com empresas privadas, não vai haver esse controle público. Por isso que é necessário mudar o modelo. Vocês têm uma tarefa árdua aí. E nós também aqui, para levar a informação para você, é só um instantinho, vamos a um rápido intervalo e voltamos com o movimento Passe Livre aqui no programa Checkmate.